Boa tarde, presidente, senhores vereadores, imprensa e munícipes aqui presentes. Presidente, eu não vim aqui atentamente, cada vereador aqui hoje, que eu quero começar a minha fala, presidente, bem tranquilo dizer o quanto o poder incomoda, mas o poder incomoda os fracos, aqueles que não sabem bem, a vitória do senhor, presidente, presidente, a vitória do senhor, na nossa mesa diretora, na qual eu tenho o privilégio e o orgulho de fazer parte, ela foi feita uma eleição aqui, onde, muito bem dita, foi pelo nosso companheiro óbvio, a eleição acabou, gente, na verdade, eu aqui presenciei diversas vezes o companheiro da crise, nas melhores das intenções, procurar melhorar a qualidade do nosso trabalho, pedir que se entregasse projetos aqui até as duas horas da tarde, e aqui nesta casa eu vi chegar projeto em última hora e ser engavetado ali, e a mesa e os vereadores aceitaram, porque agora vão querer criar problema com o presidente, com a mesa diretora, quero deixar bem claro, gente, que a gente está aqui no seu lado, não, professor Pedro, que a gente está no seu lado, e falar também um pouco, gente, o governo Mara Alexandre, não votei no prefeito, deixei ele entrar pra ele, não votei no governo, deixei ele entrar pra ele, mas quero dizer que alguém me mostra, nesses últimos oito anos aí que se passaram na cidade de Leão, quem mais trabalhou do que o prefeito Mara Alexandre? Isso aí eu faço questão de dizer, bem, fala, eu vou falar, repetidamente, me mostra quem já fez mais ou menos mais do que Mara Alexandre nesses últimos dois anos que eu tenho. Então, gente, isso é politicagem, e que a gente possa entender, entendeu, que a política de fato parece que essa casa começou hoje, né, parece que de fato nesse mundo, nós estamos vendo aí vereador se declarar oposição ao prefeito, né, coisa que aqui era dezenove, dezenove vereadores do lado do prefeito, mas com nove ex-revés aí, né, a mesa diretora de última hora, é uma nova mesa, né, fui hoje, fui hoje, parabenizado, eu falei até com alguns vereadores, pelo companheiro que está aqui, é um cidadão, é um cidadão, não trabalha em gabinete de vereador nenhum, mas está aqui como cidadão para ouvir nós vereadores, e ele nos parabenizou pelo feito, ele nos parabenizou com o presidente, então isso aqui me deixa feliz, porque isso aqui, gente, é democracia, e nós temos que respeitar, a eleição já passou, a gente tem que respeitar o resultado da eleição, então é só essa tarde, presidente, eu quero dizer, dizer sempre, estarmos do seu lado para o que deve é, boa tarde a todos. Tempo regimental, vereador, não é igual. Presidente, Marcelo da Toridade, não presente, boa tarde a todos, e presta, presente, presente. Eu fico analisando a perda da presidência, incomodou muita gente, presidente, porque o senhor, ele bate, o senhor, ninguém esperava que você ia ser o presidente do governo, começou um caminho, muito o Pé-Legão, trazendo o Ministério Público, batendo essa casa, está de parabéns, presidente. Presidente, eu quero ser público, mas eu não posso deixar as coisas passarem de mim. as coisas vão ter que ser atropeladas mesmo dessa casa, vai ter que ser atropeladas, porque as pessoas não aceitam a perda. É como você diz, a lei se acabou, mas tem um colega aqui, que quer rebaixar o problema, quer dizer que não sabe mais do que todo mundo, não existe sabedoria. Esse delegado aqui, fez 10 pessoas chorar, na primeira eleição minha, todos bem, vocês sabem, vem chorar, usado por simples palavras, quando eu falei, que nunca pensei de usar o Pé na minha vida. Mas hoje eu estou aqui e passei com vários vereadores inteligentes, doutor, como não tem, o nome da Luz, 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 entendeu? E outros, doutor, aço, o menopo, aço, o magno, que falou o maior absurdo hoje na rede social, o cara que mamou, 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 e sai, 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 sai falando mal, que tem feito, como é que você vai mamar na rede da vaga, e depois sai falando mal? Isso aqui foi um dos absurdos, dos absurdos dele, que ele sabia que ia estar adulterado, a adulteração dele saiu dia 18, no Diário Oficial, dia 18, dia 19, no País Social, desfazer, desmanalizar para o prefeito. Não tem, nunca, nunca teve um prefeito que olhasse para a Princesa Bela, como está lá o Pô de Saúde, que já formando, que vai ser inaugurado em prefeito, agora, nessa gestão, a ponte. É do Estado, mas na gestão de Mara Luciano, o asfalto da gestão de Mara Luciano, então, simplesmente, aí está vindo acontecer a coisa, quando a gente não acontece, aí vem um vereador, diz que não está acontecendo, fala a verdade, só simplesmente, é só falar, que é fácil falar a verdade, entendeu? Agora, querendo moralizar, um pequeno, um que não fala, um que não vai falar, mas sabe puro, que o Mike Besta aqui, eu também, é o Elegador Estado. Então, não pode ficar desfazendo com o colega, isso é um discurso, que todo mundo sabe, as coisas que acontecem, A pessoa não pode ter escrito, eu mesmo não tenho escrito, eu não estudei, entendeu? Mas eu sou burro, eu não estudei, mas eu sou burro, eu sei o que é certo, e sei o que é errado. Presidente, muito obrigado, e torcendo por a Vossa Excelência, fazendo um grande magro. Muito obrigado, Presidente. Obrigado, obrigado. Acho que o Marcos, tem conversa mental de 10 anos. Senhor Presidente, Senhor Presidente,